Kissy Missy foi assimilada ao corpo do experimento 1006 e estava sendo controlada por ele. Bom, a cena mais incônica de Pop Playtime Capsule 2 foi quando Kissy Missy ajuda o protagonista. Mas mesmo assim, ela parecia estar em desconforto ao olhar o protagonista e com um pouco de medo. E também Kissy Missy não controlava o seu corpo direito. Por mais que ela, por mais que ela foi criada na época do experimento 1006 que destroçou a fábrica, já foi revelado que a fábrica também ficou abandonada 10 anos, certo? Então Kissy Missy já teria 10 anos para controlar o seu corpo. Ou seja, 10 anos com esse novo corpo. Então o experimento 1006 poderia ter atacado Kissy Missy se colocado um tipo de controle mental. Então para ele estar no lugar de Kissy Missy e ter ajudado o protagonista. Para talvez no capítulo 3 ele estar criando uma espécie de arapuca. Assim como aconteceu com Pop. O Pop no final do capítulo 2 também já foi controlada. Parecia ser controlada pelo experimento 1006. Que fez cair. E quando o Pop retomou o controle do experimento 1006, pode ter capturado. Assim foi a capturada. Então foi assim que o trem caiu, perdendo o controle. Então ele já teria tudo se planejado em mente. É, tem muita coisa que você pensar para o experimento 1006. E aí Obrigado.